A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem? 2, 3 Xisierung 3 Video Exterior Relato A direita, 1, 2, 3, agora a esquerda, 1, 2, 3, agora a esquerda, 1, 2, 3, agora a esquerda, a direita, 1, 2, 3, agora a esquerda, 1, 2, 3, agora a esquerda, 1, 2, 3, agora a direita, a direita, 1, 2, 3, agora a esquerda, 1, 2, 3, agora a direita, a direita, 1, 2, 3, agora a direita, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL